E agora a gente vai falar sobre o mundo dos famosos das celebridades. A Rafa Kalima teve um relacionamento muito conturbado com o Rodolfo, com muitas traições, mas parece que ela tá de relacionamento novo. Destrincha, conta pra gente, conta tudo, Isa. Não é Boninho, tá, gente? Ela já negou esse romance com o Boninho. Ah, não é o Boninho. Não, é o Bruninho. Ah, o jogador de vôlei. Exatamente, o jogador da seleção brasileira de vôlei. Eles estão vivendo romance, acredita nisso? Eles aproveitaram o feriadão, sabe como? Como? Numa festinha em São Paulo e quem tava pro pé percebeu aquele clima de romance, viu? Agora, sabe aquele namoro, aquele caso, aquela ficada com o João Vicente, o ator da Globo? Não vai mais. Já ficou pro passado. Agora é relacionamento sério mesmo. Parece que sim, viu? E com o Bruninho, gente. Que bacana, hein? É a manchete do amor. Olha aí, é o mês de junho, favorecendo os casais. Rede Clube Brasil Sabada, tá?